A gente vai falar sobre a comenda Nise da Silveira, que será entregue para 10 personalidades femininas que prestaram notáveis contribuição para Alagoas e também para o nosso país. Pois é, na luta pela cidadania, nas suas respectivas áreas de atuação, elas vão ser homenageadas hoje à noite com a comenda Nise da Silveira. E quem está conosco aqui e vai falar sobre esse assunto é Rosinha Cavalcante. Bom dia! Bom dia, seja bem-vinda! Muito obrigada, é um prazer estar aqui. Olha, eu fico assistindo a televisão em casa e queria estar aqui, eu já estou aqui. Ah, que maravilha! Mas é um prazer receber você. Então me fala, 10 personalidades, eu imagino que seja difícil fazer essa seleção, né? Com certeza, foram mais de 50 nomes para a gente escolher os 10. Esses nomes são escolhidos pelo Conselho Estadual dos Direitos da Mulher, junto com as indicações também da nossa secretaria e do próprio governador. Então, pensamos juntos, escolhemos juntos e o Conselho referendo a nossa escolha. Mas foi uma escolha bastante difícil, porque graças a Deus nós temos bastantes mulheres que se destacam em todas as áreas de atuação, principalmente nessa luta pela cidadania, pela igualdade de direitos, pelo combate à violência, que hoje é mais dentro da nossa própria casa do que urbana mesmo, pelo menos a que atinge as mulheres. Então é um momento muito rico o governador fazer essa homenagem. Acho que é um reconhecimento que o governo do estado faz a trajetória dessas mulheres, que contribui para o estado de Alagoas, para a nossa cidade e para o nosso país também. E como é que surgiu a ideia da comenda? Olha, a comenda já tem mais de 15 anos, né? A gente já está, se não me engano, na 16ª edição. E mesmo assim, e todos os anos ainda é difícil fazer a escolha, né? Ainda é difícil fazer a escolha. Nós vamos homenagear, vou lembrar de alguns nomes aqui, por exemplo, Dona Luísa Suruagi. Uma personalidade que tem um currículo de ações muito grande, então para a gente é um prazer, um privilégio estar podendo fazer. E principalmente as mulheres todas que vão ser homenageadas são personalidades, são mulheres vivas. Então a gente homenageia, a maioria das homenagens entregues até hoje, são para mulheres vivas. Então acho que isso também tem o significado. É um reconhecimento, né? E principalmente, Fabiola, levar o nome de Nise da Silveira, uma lagoana que revolucionou a história da medicina, a história da psiquiatria, né? Ela aqui envolvida com a arte, envolvida com a militância feminina. Ela deu um novo rumo para as pesquisas nessa área. As pessoas antigamente internavam outros nos manicômios e eram jogados. Ela iniciou todo um processo de mudança, de mentalidade mesmo. De humanização. Exatamente. Hoje a gente já não tem os hospitais psiquiátricos como, como é que eu digo assim, guardam pessoas, né? Como abrigos. Hoje se tratam as pessoas. É um trabalho muito mais humanizado. E quem iniciou tudo isso, essa revolução foi Nise da Silveira. Então, só para a gente reforçar, hoje, a partir de que horas e ontem? A partir das 19 horas, uma solenidade com a presença do governador e várias autoridades, vários secretários. É realmente uma homenagem que o Estado quer fazer a essas mulheres, de reconhecimento pela trajetória, no centro de convenções. E encerrando o mês da mulher, né? Encerrando essa atividade que foi bastante intensa. Nós, esse mês, é claro, a nossa atividade de combate à violência contra a mulher, ela tem que perdurar o ano inteiro. Mas, nesse mês, a gente dá mais visibilidade em alusão ao Dia Internacional da Mulher, que foi o 8 de março. Ok. Parabéns pela iniciativa. Obrigada. E ano que vem a gente fala de novo com mais outros nomes aí importantes. E já fica o convite para depois voltar aqui para a gente falar um pouco mais sobre a mulher. Com certeza. Obrigada, Rosinha.